A Idar faz uma participação extra, ele está conosco todas as segundas, mas como esse caso do Robinho atingiu uma grande repercussão, o Idar gentilmente topou responder aqui as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Para quem não ligou o rádio desde anteontem, a Corte de Cassação de Roma, que é uma espécie de Supremo, aliás, uma espécie não, é o Supremo Tribunal Federal da Itália, rejeitou o recurso apresentado por Robinho e pelo amigo dele, Ricardo Falco, e confirmou a condenação dos dois a nove anos de prisão por aquele estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa numa boate em 2013. Sentença definitiva, não cabe mais recurso, se o Robinho estivesse ontem batendo perna em Milão, Roma e outra cidade italiana já estaria preso. Acontece que ele está no Brasil e o Brasil não extradita brasileiros, isso não vai acontecer. E aí a gente pergunta, o que vai acontecer a partir de agora, o Idar, qual é a possibilidade de que o Robinho coloque os pés numa penitenciária? Bom dia, Idar. Bom dia, Megali, bom dia, Cagla, bom dia aos ouvintes. Megali, a possibilidade mais, o que pode acontecer muito provavelmente, é a Itália pedir a transferência da execução da pena aqui no Brasil. Como você disse, brasileiro nato não pode ser extraditado, isso é um comando constitucional. Existem ali algumas exceções, por exemplo, diz que não pode ser extraditado, salvo brasileiro naturalizado, em caso de crime comum e ainda assim praticado antes da naturalização, não pode ser depois. Ou se tiver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins. Não é o caso do Robinho, brasileiro nato não é extraditado. A Itália pode pedir a transferência da execução da pena aqui para o Brasil. Qual é o trâmite disso? Primeiro, isso demora um pouco, né? Pelo seguinte, porque precisa ter ali, declarar o trânsito em julgado, a sentença definitiva na Itália, traduzir sentença, documentos, etc. E aí manda isso aqui para o Departamento de Cooperação do Ministério da Justiça. E esse Departamento de Cooperação do Ministério da Justiça manda para o Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, para um processo que chama homologação de sentença estrangeira. Ou seja, o STJ diz, essa sentença estrangeira é válida em território nacional. A partir daí, existe a possibilidade, sim, de o Robinho cumprir no Brasil a pena a qual ele foi condenado na Itália. Não é um processo rápido, é um processo moroso, mas essa possibilidade, em tese, existe sim. O Aydar, e suponham, aqui no Brasil, nesse momento, o Robinho é um homem livre. Ele pode circular por aí sem limitações. Suponha que o Robinho, para se proteger de uma eventual decisão desfavorável a ele, entre hoje num avião rumo a um país que não tem acordo de extradição com a Itália. Eu, sinceramente, procurei aqui e ainda não consegui encontrar quais são esses países. Mas ele vai para um país em que não há acordo de extradição com a justiça italiana. Ele está livre? Caso ele não saia desse país, jamais, supondo que esse país também não terá acordo de extradição com o Brasil, ele conseguirá escapar dessa punição? Consegue, Miguel. Consegue. Porque esses tratados, é muito difícil fazer isso que você quis fazer, de ver quais países a Itália tem esses tratados de extradição e tratados de cooperação em matéria penal, porque esses tratados, assim, a esmagadora maioria são tratados bilaterais. Então, é de um país com outro. Então, é a Itália assinando com cada um dos países esses tratados. Se uma pessoa, o Robinho ou qualquer pessoa, for para um país onde não exista esse tratado de extradição com o Brasil ou com a Itália, de fato, o Robinho não será extraditado e passa livre. Claro, esses tratados são feitos com a maior parte dos países civilizados, que é para essa regra de você não poder extraditar um nacional acabar não se transformando numa regra de impunidade, de, de fato, o sujeito cometer um crime fora do seu país, voltar para o seu país e não responder jamais por esse crime. É por isso que existem esses tratados de cooperação. Mas, não existe da Itália com todos os países do mundo, nem do Brasil com todos os países do mundo. Como não existe, se qualquer pessoa condenada na Itália, um italiano condenado na Itália, um brasileiro condenado no Brasil, for para um país onde o Brasil ou a Itália não tenha o tratado de extradição, esse cara fica efetivamente livre. Ele não será extraditado. Salvo, claro, pode haver aqueles casos de mandado internacional de prisão. Quando há esses casos, se o sujeito viajar, aí ele pode sim ser preso, se for para algum dos países onde existe esse tratado de cooperação internacional. Fora desses casos, não. Ele ficaria livre, tranquilo, vivendo da sua renda que ele obteve jogando futebol. Gosto do Aydar porque ele traz as explicações muito didáticas, muito claras. O Aydar, eu queria só dar um passinho para trás, para a gente lembrar em que momento, em que ponto a gente está desse julgamento. O Megali falou bem, não cabe mais recurso, já é a Suprema Corte da Itália. Mas tem gente escrevendo para cá, por exemplo, dizendo, mas vai saber se ela não queria, se ela não estava disponível para isso. Está falando da vítima. A Itália, essa condenação, ela chegou depois de análise de provas robustas. Muito tempo de análise, são grandes advogados tentando defender esses condenados por estupro. E essa conclusão a que se chegou, ela vem depois de muita análise. Aydar, não há muita dúvida sobre o que aconteceu. Olha, as provas são muito claras. Houve reportagens feitas por brasileiros que hoje estão em Roma. Eu posso destacar uma reportagem feita pelo Lucas Ferraz, na Folha ou no UOL, com áudios estarrecedores sobre os caras conversando sobre o que tinham feito com aquela moça. É a condenação na última instância da justiça italiana, correspondente ao nosso Supremo Tribunal Federal, que é a Corte de Cassação. Então, assim, não há a menor sombra de dúvida de que o estupro coletivo foi cometido, sim. Só não foram condenados os seis, porque quatro deles não estavam na Itália quando as investigações começaram. Quando as investigações começaram, estavam na Itália o Ricardo Falco e o Robinho. É por isso que só esses dois estão sendo condenados. Caso contrário, com as provas coladas ali aos autos, que eu não obtive as provas, não li o processo, mas de acordo com reportagens de gente com muita credibilidade, como, por exemplo, o Lucas Ferraz e outras reportagens feitas no Brasil, você vê que o fato aconteceu. E eles foram condenados a uma pena até relativamente baixa, se você for ver o tamanho do ato abominável que foi cometido de seis marmanjos estuprando coletivamente uma moça. Aí, dá só pra encerrar da minha parte. Se o Brasil negar a extradição do Robinho e negar a possibilidade de ele cumprir prisão aqui, acabou. Aqui no Brasil ele é um homem livre. Mas ele vai poder sair do Brasil? Comunidade europeia, imagino que não, né? Mas pros Estados Unidos, por exemplo, ele poderia viajar pros Estados Unidos? Olha, aí depende, Megali, se a Itália vai emitir esse mandado de prisão internacional e se os Estados Unidos têm esse tratado de extradição de cooperação em matéria penal com a Itália. Eu acredito que tenha com os Estados Unidos, tem com a maior parte dos países. Tem com o Brasil, tem com o Brasil, por exemplo. Com a Itália, também deve ter. Então, se houver, se o Brasil não fizer nada e a Itália expedisse mandado de prisão internacional, e isso pode ser feito não só na comunidade europeia, mas com qualquer país com quem ela tenha esse tratado de extradição. Aí ele pode ser preso internacionalmente e ele seria mandado para a Itália. Só que aí ele tem uma coisinha, Megali. Ele poderia pedir para cumprir a pena aqui no Brasil, porque a lei de migração do Brasil permite que um cidadão nato brasileiro, preso no exterior, peça para cumprir a pena no país. Aí depende de um outro trâmite todo burocrático. Mas, em tese, se ele for para um país com o qual a Itália tenha se tratado, ele pode, sim, senhor, ser preso. Muito bem. A Idargar, agradeço demais a sua participação aqui. Um grande abraço. Bom fim de semana e até segunda-feira. Até segunda, Megali. Carla, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês. Valeu mesmo. Pois é, boa. Um beijo. Até segunda.